Então, o IPv4 nasceu com isso aqui. O IPv4 tem 32 bits. Esses 32 bits tinham que ser divididos de alguma maneira. Como é que os caras fizeram a divisão inicial? Através de classes. Por isso que o nome de quando nasceu é Classful. Eles fizeram a classe A, B, C, D e E. Essas classes aqui para a gente. Então, eles pegaram esses 32 bits, dividiram ele em 4 bytes. Então, você tem 4 blocos de 8 bits. Que você normalmente escreve isso aqui em decimal e separa com um ponto. Que é aquele IP que a gente está acostumado. Por exemplo, 192, 168, 01. Isso aqui é um IP. E para dividir o que é rede e o que é host, existe uma coisa chamada máscara de subrede. Essa máscara tem o mesmo comprimento de 32 bits, mas aí ela tem um significado diferente. Onde tem bit 1, eu identifico a porção de rede. Onde tem bit 0, eu identifico a porção de host. Por exemplo, se esse cara aqui usar uma máscara padrão, ela vai ser 255, 255, 255, 0. Então, onde tem tudo 255, eu tenho a minha rede. 288, 0. Isso aqui é a porção de rede. E onde tem 0 na máscara, eu tenho host. O 1 é o número do host. É o 1. Então, isso é uma rede class full. A gente vai estudar mais daqui a pouco sobre ela. Esse cara traz um problema para mim. Que problema ele traz? Falta de flexibilidade. Eu só tenho um número restrito de redes com um número de host fixo. Eu não posso ter nada diferente. Na classe A, eu sempre vou ter o primeiro byte de rede e os outros bytes de host. Na classe B, o primeiro e o segundo byte de rede e os outros dois de host. Na classe C, o primeiro e o segundo byte de rede e o último de host. Então, eu não tenho flexibilidade. Se eu precisar de uma rede com dois IPs, eu vou ter que escolher, por exemplo, uma classe C. Que tem 254 IPs. E eu desperdiço um monte. A gente vai voltar nesse assunto. Não se preocupe. Beleza? Aí, para melhorar isso, foi feito o conceito de subrede. O que é o conceito de subrede? É você pegar esses bits de host e transformar em bits de rede. E fazer subrede. Por isso que é sub. É para baixo da tua rede. Só que isso aqui também não foi o suficiente. Porque não adianta nada. Não adianta nada. Porque eu continuo limitado a uma máscara só. Então, aí os caras vieram com um conceito chamado VLSM. Que é o Variable Length Subnet Mask. A gente vai ver o que é isso aqui. Como é que funciona na prática. Mas o nome aqui em português é Máscara de Subrede de Comprimento Variável. Ao invés de eu fazer uma subrede única, Eu crio subredes com tamanhos diferentes. De acordo com o que a minha rede precisa. Por exemplo, eu tenho que acomodar 50 hosts. Eu pego uma máscara aqui, caiba 50 hosts. Aí eu tenho uma outra rede que tem 10 hosts. Eu pego uma máscara aqui, cabem 10 hosts. Assim eu otimizo a minha rede. Não dá para pegar exatamente 50 nem 10. Beleza? Mas mesmo assim, dá para otimizar. Jóia? Aí aconteceu um problema. As redes começaram a acabar. Então, no Classful, os caras fizeram subredes. Os caras fizeram VLSM. Aqui nasceu NAT RFC 1918. Só que o problema é, a internet cresceu para caramba. E não dava mais para ficar usando esse conceito quadrado aqui de classe. Então, os caras fizeram o quê? Fizeram roteamento Classless. Onde você simplesmente desconsidera a face. Desconsidera. Lásque-se. Você tem um prefixo e um comprimento de prefixo. Você desconsidera essa história de classe com o Classless. É assim que a internet funciona hoje em dia. É assim que a internet funciona hoje em dia. Sem classe. Beleza? Por exemplo, uma coisa absurda que aconteceu no início da internet. Uma empresa como a IBM, por exemplo, recebeu uma classe A inteira. Recebeu uma barra 8 inteira para ela. Então, uma das outras coisas para fazer a internet viver mais tempo foi recuperar essas redes. Os caras foram lá falar, não dá para a IBM ficar com uma classe A inteira. Uma classe A, a gente vai ver daqui a pouco, ela tem 16 milhões de hosts. 16 milhões de hosts. Imagina uma empresa com 16 milhões de computadores. Não tem sentido, né? Então, eles foram lá e pegaram esse cara. Beleza? E aí, subdividiram isso. Dividiram e devolviram as redes. Beleza? E lógico, por causa do Classless, você acabou tendo muita rede. Você tem muita empresa, muita rede, muita subrede. Isso aqui lota uma coisa muito importante que é o que faz os roteadores funcionarem, que é a tabela de roteamento. Então, foi necessário implementar uma técnica chamada sumarização de rede. O que é sumarizar a rede? É você fazer um resumo. É você pegar um monte de rede que você tem separada e anunciar ela em um anúncio ou alguns anúncios, tá? Para você minimizar o tamanho da tabela de roteamento. Sei lá, a tabela de roteamento da internet hoje em dia tem mais de 450 mil rotas, tá? Então, imagina um roteador tendo que guardar 450 mil rotas. Nem todo roteador precisa disso, né? Só se você precisar de fazer o tal do full routing.